Ô Cabeção! Você chamou? Claro, eu acho que tá na hora da massagem com o guento. Isso é tarefa da mamãe. Ela não tá em casa? Olha só! Ô Cabeção! Esqueceu um pedacinho de unha! Por favor, mãe, não me faça voltar lá. Ô Cabeção! Eu quero um pouco de leite!